Esse aqui é um Tetel, conhecido também como Quero Quero, no Brasil. Ele esbarrou em uma casa, eu fui acionado, resgatei, estou alimentando ele agora, para ficar forte, estou dando a ele peixe, passei lá no açude, tem um pessoal, os pescadores lá, aí eu pedi um peixe para ele, e ok, está bem alimentado, agora eu vou dar um pouco de, já comi bastante, já alimentei ele antes, agora eu vou colocar um pouco de açafrão, esse aqui é antibiótico natural, eu misturo com um pouco de aloe, ou erva babosa, aqui o açafrão bruto, então o meu medicamento com animais selvagens, a maioria das vezes é com isso, é isso aí garotão, torcei para você ficar bem, ele está com a patinha quebrada, aqui, e agora só esperava o resultado, Arami Fablicio, Brasil.